O cara olha e fala assim, é grande, então deve ter exterior. Aí você fala assim, não, cara, aqui no Brasil tem uma coisa diferente. Aí o cara, o quê? CDI, o que é isso? Aí você começa a explicar. Aí o cara fala assim, ah, então o cara ganha juros real de seis no caixa? Eu falei, é. Ah, então o cara não vai investir no exterior. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o cara acha que o Brasil é igual ao Chile. E aí o Jorge pode falar de carteirinha, que eu também tenho escritório lá, mas ele representa vários. É o seguinte, no Chile, o cara fala assim, o Jorge vai comprar um fundo no Chile. Ele vai comprar o fundo direto fora. O fundo lá de fora é registrado, está em dólar. Está aqui, ó, o fact sheet do fundo, documento do fundo. O mercado é realmente offshore. Offshore. É registrado no regulador local, mas o cara faz a remessa, o dinheiro de fora, acabou. Ele só representa o fundo no país. No Brasil é o seguinte, tem que ter um fundo aqui. Então, a performance já não é igual. Se você não fizer o hedge cambial, se você não fizer a produção cambial, a performance já é outra. Porque o que você está distribuindo no Brasil é um fundo local. Então, ele tem custo diferente, ele tem tal.